O trânsito parou Enquanto pedalava eu vi Como pode todo mundo ficar parado ali Entre tantos estilhaços Encobertos pelo aço Atrás de vidros espelhados Espelhando todo o resto Vão compatriotas A seguir em suas rotas Competem com seus erros Formulando novas formas De plástico e de desejo São merculiares feitos E o medo é um plástico Que recobre o desejo Estrelas ainda se vê Por entre as névoas de carbono Onde todo mundo pode ser Uma nova luz a iluminar Estrelas ainda se vê Estrelas ainda se vê Estrelas ainda se vê Estrelas ainda se vê Só te tocar Deixa o tempo levar Tudo de ruim embora Estrelas ainda se vê Por entre a névoa de carbono Onde todo mundo pode ser Uma nova luz a iluminar Onde todo mundo pode ser Uma nova luz a ele Aérea área Aérea área